Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu selecionei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a exposição do nosso mascote no sol. Quantos de vocês tem aquele cãozinho, aquele gatinho que ama ficar no sol várias horas? Principalmente agora no verão que o sol é bem forte, não raramente a gente pega atendimentos de pacientes que estão com queimadura solar. Às vezes não é uma queimadura importante, como se fosse uma queimadura de fogo, claro que não, mas são queimaduras que já causam lesão de epitélio, já trazem transtorno de rubor, de desconforto mesmo daquela queimadura, assim como nós, se vamos nos expor ao sol por longos períodos e não adotamos nada de proteção. Fora as questões de que existem alguns cânceres que são induzidos pela exposição solar, assim como em humanos, isso também pode acontecer com os animais. Então, eu separei aqui para vocês uma loção hidratante protetora, o Hidra Reflex da Soft Care. Nós trabalhamos muito com a indicação desse produto aqui na Bechmania. Ele é um produto que tem um toque seco, não fica melado, é um produto bem legal para usar nessas partes onde seu amigo barriguinha, pontinha de nariz, onde ele não tem borda de orelhas, onde ele não tem o pelo para proteger. A loção é bem importante para evitar essas queimaduras de sol. Pergunte para o seu veterinário, converse com ele sobre essa proteção. Aqui na Bechmania, a gente tem a indicação desse produto como um aliado para você, sem dor de cabeça, nesse verão todo pela frente, para poder curtir sem estresse. Combinado? Um abraço!